Música Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia, o meu nome é Moisés Santos, eu sou o Brilho, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no Estado de Segipte, na cidade de Aracaju Estamos de volta comentando mais uma lição nesse primeiro trimestre de 2020 A lição que vamos estudar esse trimestre tem como tema a raça humana, origem, queda e redenção Hoje nós vamos estudar a lição de número 1 que tem como tema Adão, o primeiro homem Desde já, eu quero desejar a você que vai assistir essa videoaula antes do dia 1º de janeiro Eu quero desejar a você boas festas, um feliz ano novo, repleto de paz, alegria e presença de Deus em nossas vidas Então, fico muito feliz de você estar de volta aqui conosco nesse primeiro trimestre de 2020 Acompanhando mais um estudo bíblico para o nosso crescimento espiritual e também moral Bom, essa lição que nós vamos estudar, ela está maravilhosa E o texto áureo dela diz E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança E domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra Gênesis 1, 26 A verdade prática diz O homem não é um mero detalhe no universo O ser humano é a obra-prima de Deus O criador e mantenedor de todas as coisas A leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8 E essa lição, ela tem como objetivo geral expor que o ser humano é a coroa da criação de Deus Os objetivos específicos são quatro O primeiro é apresentar os conceitos e os objetivos da doutrina bíblica do homem Segundo, descrever a criação dos céus e da terra Terceiro, mostrar a criação de Adão, o primeiro ser humano E quarto, conscientizar a classe acerca da missão e da tarefa do homem Antes de darmos início à introdução dessa lição Eu gostaria de fazer alguns pedidos A você que é novo aqui no canal Você que está chegando pela primeira vez e assistindo um dos meus vídeos Eu gostaria de te pedir que você se inscreva no canal Por baixo do vídeo tem uma opção inscrever-se Clica nesse botão inscrever-se E ao lado também tem um sininho para você marcar esse sino Para receber todas as notificações Sempre que eu subir um novo vídeo aqui no canal Se você marcar o sininho Você vai receber uma notificação O segundo pedido é Deixe o seu joinha nesse vídeo Porque quando você deixa um joinha O Youtube entende que esse conteúdo é relevante E o Youtube dá uma exposição maior aos nossos vídeos Dessa forma conseguimos alcançar um número maior de pessoas Através desse ensinamento O outro pedido é Deixe um comentário um pouco baixo desse vídeo Dizendo de onde você está nos acompanhando De qual cidade De qual estado E qual denominação amado ou amada faz parte E estarei respondendo todos os comentários deixados aqui nesse vídeo E o último pedido é Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais Grupo de Whatsapp que você faz parte Para que assim possamos alcançar um número maior de pessoas E edificar a vida dos nossos amados irmãos Então vamos para a introdução Nessa lição Nós vamos estudar Uma matéria dentro da teologia Que tem como nome Antropologia Antropos Tem o significado no grego de homem E logia Tem alguns significados Que pode ser estudo, tratado, compêndio Então Antropologia É o estudo Do homem Ou o estudo Sobre o homem Essa antropologia É a antropologia bíblica Que nós iremos estudar Então ela é pautada Então ela é pautada Nas escrituras sagradas Essa é a nossa base A Bíblia E vamos estudar A cerca Da origem De todas as coisas Dos céus, da terra A criação do homem O período que o homem Ele peca a expulsão Como foi a convivência Do primeiro casal Adão e Eva Fora do paraíso As dificuldades Que eles enfrentaram E também Veremos o plano De Deus Através Do Cordeiro Que era O plano de salvação Para a humanidade E no caso O remidor divino Ele viria Para pagar a dívida Que o homem fez Lá no Éden Bem sabemos Que O Cordeiro de Deus Ele foi morto Desde a fundação Do mundo Então Deus Na sua Onesciência E também Através da sua Presciência Deus Ele Já sabia Que o homem Ele Pecaria O homem Falharia E que Seria necessário Uma Redenção Um resgatador Por esse motivo Vamos entender Dentro dessa lição Mais adiante Que Deus Ele não criou O homem Imortal Deus Ele criou O imortal Com uma alma Imortal Deus Ele não fez Não criou O homem Imortal Pelo seguinte Motivo Os anjos Eles Pecaram Como todos Sabemos Lúcifer Se rebelou E conseguiu Atrair Uma terça parte Dos anjos E com isso Eles Eles foram Condenados Eles pecaram Em um corpo Glorificado E por isso Eles cometeram Um pecado Eterno E dessa forma Se tornaram Pecadores Eternos Sem direito A salvação Se Deus Tivesse criado O homem Com um corpo Glorificado Com um corpo Imortal Semelhante Os anjos Quando o homem Pecasse Ele Não teria Mais o direito De se arrepender E dessa forma Seria Seria Condenado Da mesma Forma que Lúcifer E os anjos Que o cegueiram Foram condenados Sem direito A arrependimento Sem direito A salvação Então isso Que nós vamos estudar Nessa lição Vamos aqui Entender que Para Deus Criar O homem Primeiro Deus Ele perseguiu Uma imagem Veremos No livro De Colossenses Temos um texto Base Para isso E também No livro De Provérbios Capítulo 8 Vamos estudar Provérbios Capítulo 8 Colossenses Capítulo 1 E vamos entender Que Deus Ele Buscou Uma imagem E através Dessa imagem Deus agora Ele Cria O primeiro Homem Chamado De Adão Então Mais a frente Nós vamos Abordar Esse assunto Para você entender Passo a passo Como foi Que tudo isso Aconteceu Porque muitas Pessoas Muitos evangélicos Muitos cristãos Eles acreditam Que Deus Ele Chegou assim E criou o homem Como se fosse Um bruxo Ou um feiticeiro Com uma varinha Que faz Abracadabra E as coisas E as coisas Aparecem O criou o criou O criou Significa Criar Do nada Trazer a existência Do nada Mas Quando vamos Para o homem Percebemos que Deus já tinha A matéria-prima Criada Que foi criado No princípio No Gênesis 1 e 1 Que é O Bará O Bará Deus criou Todas as coisas Trouxe a existência Do nada Aquilo que não existia Deus fez existir E depois Para criar o homem Ele pega A matéria-prima Que outrora Ele já tinha criado E agora Ele Cria o homem Só que Já existia Na eternidade Todo um projeto Que foi Arquitetado Por Deus E agora Deus apenas estava Pegando o seu projeto E colocando Em prática E no livro De provérbios Deixa Muito bem claro Isso Só Não vê Quem não quer Só não entende Quem realmente Não quer entender Mas Vamos para O primeiro Tópico Desta lição Que fala sobre A doutrina Bíblica Do homem Dentro Desta doutrina Bíblica Nós Vamos entender A definição Vamos entender Os fundamentos E também Os objetivos Vamos para A definição No livro De salmos No capítulo Oito No versículo Quatro Diz o seguinte Que é O homem Então existe Essa dúvida Na mente Do ser humano Aqueles que Não acreditam Em Deus Eles têm Uma visão De onde Viemos Qual é O nosso propósito Aqui nesta terra E quando Quando este corpo Essa matéria Ela expirar E o que vai acontecer Para onde nós iremos Tem pessoas que Acredita que Depois que morremos Acabou Então Outros Acreditam que As pessoas Vão reencarnar E Desta forma Cada um tem A sua forma De pensar Só que Nós como cristãos Nós temos que Pensarmos A luz A luz Da palavra De Deus Porque Ela É a nossa Regra De fé Então aqui Vamos meditar um pouco Nesse salmo De número Oito Porque Aqui cita o Versículo Quatro Mas Temos aqui Outros Versículos Que são muito Importantes Para Para Essa leitura Porque no Versículo Quatro No versículo Três Já Deixa claro Que Os céus São obras Do Criador O versículo Três De salmos Oito Diz Quando vejo Os teus Céus Obra Dos teus Dedos A lua E as estrelas Que preparaste Que é o homem Mortal Para que te Lembre deles E o filho Do homem Para que O visites Contudo Pouco Menor O fizesse Do que os Anjos E de glória E de honra O coroaste Então perceba Aqui No versículo Quatro Diz Que é o homem Mortal Para que te Lembres Dele Então aqui Entendemos Perfeitamente Que o homem Foi criado Mortal Um corpo Mortal Só que o homem Não morria Porque ele Estava No paraíso E Dentro do paraíso Existia uma árvore Chamada de A árvore Da vida O homem Comia do fruto Da árvore Da vida E por isso Que ele Não morria Só que Quando o homem Ele peca Deus expulsa O homem Do jardim Para que Ele No pecado Não fosse lá E pegasse Da árvore Da vida E comesse E se tornasse Um pecador Eterno Por isso Que Deus expulsa Foi da parte De Deus Um ato De misericórdia Para que o homem Ele não fosse Condenado Ao inferno Então aqui No versículo 5 Diz Contudo Pouco menor Fizesse Do que os anjos E de glória E de honra O coroasse Então Deus Já fez o homem Um pouco menor Do que os anjos Ou seja Os anjos Ele tem Um corpo glorificado Um corpo espiritual O homem Deus fez ele Em um corpo carnal Com alma E com espírito Então Desta forma O homem Quando ele cometesse Um pecado Ele teria direito A um resgatador Que no caso Seria Jesus Cristo O filho de Deus Então olha só Definição A doutrina bíblica Do homem É o ensino Sistemático Das verdades Referente ao ser humano Que encontramos Nas escrituras Do antigo E do novo testamento Essa disciplina Centrada Na bíblia sagrada Tem como objetivo Estabelecer O lugar do homem Na criação E no reino De Deus Então aqui Ainda nesse salmo De número 8 Nos versículos Seguintes O versículo 6 Dos céus e os peixes Do mar E tudo o que passa Pelas veredas Dos mares Então perceba Que o que está escrito Aqui nesse salmo É exatamente o que está escrito Lá no livro de Gênesis Quando Deus Quando Deus Deu ao homem Ele tem que multiplicar Ele tem que multiplicar Com o propósito De adorar Ao Deus Criador dos céus E da terra Os fundamentos O principal fundamento Da doutrina bíblica Do homem Encontra-se Obviamente Na bíblia sagrada Então O fundamento Que nós utilizamos Dentro Desta doutrina Chamada de Antropologia bíblica É a própria Bíblia sagrada Quando estudamos Teologia Deus Teu significado De Deus E logia Estudo Não é um estudo De Deus Mas Um estudo Sobre Deus Então Dentro da teologia Existe Essa matéria Chamada de Antropologia bíblica Que é baseada Na Palavra de Deus Para Poder Explicar A existência Do homem Como foi que o homem Veio a existir E quais são Os seus propósitos E Para onde O homem Irá Mostrando O caminho A verdade E a vida Que encontra-se Em Cristo Que aí Dentro da teologia Existe Existe Também Uma outra Matéria Chamada De Soteriologia Existem várias Matérias Mas essa matéria Soteriologia Que é uma matéria Também Que ensina Acerca Da salvação Os objetivos Os objetivos Dessa Dessa matéria Chamada de Antropologia bíblica Esses são os objetivos Da doutrina bíblica Do homem Primeiro Responder As grandes perguntas Do ser humano Quem sou eu De onde Vim O que Represento Qual a minha Missão E para onde Vou Então quando diz assim Quem sou eu Nós Somos A obra Prima Da criação De Deus Nós somos A imagem E semelhança Do Criador E Nós Viemos De Um casal Chamado Adão e Eva Que foi criado Pelo O próprio Deus O homem Através Do barro A mulher Através Da costela Do homem Então Viemos Desse casal Não viemos De Uma obra Do acaso Evolucionismo Como Alguns Acreditam Que o homem Veio do macaco Nós Não viemos Do macaco Nós viemos De um casal Que foi Criado A imagem E semelhança Do Criador Do próprio Deus Segundo Mostrar Dependência Do homem Em relação A Deus O Criador E mantenedor De todas As coisas Aqui entendemos Que Por mais Inteligente Que o homem Ele possa Ser Ele Sempre Continuará Sendo Dependente De Deus Porque se Deus Ele não Mandar a chuva Não tem Como O ser humano Ele sobreviver Sem a água Então a nossa Total dependência Vem do Senhor E terceiro Levar o homem A reatar A sua comunhão Com Deus Através de Jesus Cristo O homem Perfeito Então depois Depois que nós Sabemos De onde Nós Viemos Nós Entendemos Que somos Totalmente Dependentes De Deus Mas Também Entendemos Que Somente Através De Jesus Cristo Nós Nos reconciliamos Com o Criador Porque o pecado Ele faz Uma separação Entre Deus E o homem O pecado Nos afasta De Deus E Jesus Ele é Aquele que Veio Para Nos reconciliar Com o Pai Nós éramos Irreconciliáveis Mas Em Cristo Jesus Nós Encontramos Novamente O caminho De volta Ao Pai Quarto Consolar Consolar Nos Quanto Ao Nosso Destino Eterno Por Meio Do Sacrifício De Jesus No Cavalho Verdadeiro Homem E Verdadeiro Deus Então Essa É a Nossa Maior Esperança E o Nosso Consolo E Conforto Sabermos Que Jesus Ele já Pagou Um alto Preço Pelos Nossos Pecados E Que Se Andarmos No Caminho Que É Jesus Se Renunciarmos O Pecado E Se Aceitarmos A Cristo Como Único E Suficiente Salvador Ele Nos Garante O Direito De Vida Eterna No Segundo Tópico Fala Sobre A Criação Dos Céus E Da Terra No Livro De Gênesis Deixa Claro Que Deus No Princípio Criou Os Céus E A Terra Também No Livro No Livro De João No Capítulo Um Fala Seguinte No No princípio Era o Verbo E o Verbo Estava Com Deus E o Verbo Era Deus Ele Estava No princípio Com Deus Todas As Coisas Foram Feitas Por Ele E Sem Ele Nada Do Que Foi Feito Se Fez Então Quando Nós Lemos Esses Versículos Bate Com O Que Está Escrito Lá No Gênesis E Também Nós Quando Vamos Para o Livro De Neemias No Capítulo Oito Versículo Seis Confirma Mais Autor Da Criação Neemias Capítulo Capítulo Nove Versículo Seis Diz Tu Só És Senhor Tu Fizeste O céu O céu Dos Céus E Todo O Seu Exército A Terra E Tudo Quanto Nela Há Os Mares E Tudo Quanto Neles Há E Tu Os Guardas Em Vida A Todos E O Exército Dos Céus Te Adora Então Perceba Que Aqui Nós Estamos Vendo Mais Uma Vez Uma Confirmação De Que Deus Ele É O Autor Da Criação E Que A Sua Criação Começou Primeiro Com Os Céus Deus Criando Os Céus E Todos Os Exércitos De Anjos As Miríades E Miríades De Anjos Deus Criou As Hierarquias De Anjos Deus Ele Criou Os Querubins Os Serafins Os Arcanjos Os Anjos Os Tronos Os Principados Potestades Então Deus Ele Ele Criou Todo Seu Exército Celestial Por Que Deus Agora Ele Estava Prestes A Criar A Obra Prima Da Criação Algo Especial Algo Totalmente Diferente De Tudo Que Ele Já Tinha Criado Até Aquele Momento Na Eternidade Só Que Quando Deus Resolve Criar A Sua Mais Perfeita Obra Que No Caso O Ser Humano Ele Resolveu Mostrar Para Todos Os Anjos E Por Isso Ele Cria Primeiro Os Anjos E Depois Ele Começa A Criar A Terra O Habitat Perfeito Para Espécie Humana Tanto É Que Deus Só Cria O Homem Depois Que Tudo Já Estava Perfeito O Homem Foi Criado E Enquanto Deus Ele Criava O Homem Os Exércitos Celestiais Estavam Ali Contemplando E Se Regozijando Na Presença Do Senhor Com Esta Obra Que Deus Ele Estava Criando Só Que Quando Nós Vamos Quando Nós Vamos Para O Terceiro Tópico A Criação Do Primeiro Homem Nós Precisamos Meditar No livro De provérbios No capítulo Oito A partir Do versículo Vinte e dois Em diante Diz O Senhor Me Possuiu No Princípio De Seus Caminhos E Antes De Suas Obras Mais Antigas Desde A Eternidade Fui Ungida Desde O Princípio Antes Do Começo Da Terra Antes De Havê Abismos Fui Gerada E Antes Ainda De Havê Fontes Carregadas De Águas Antes Que os Montes Fossem Firmados Antes Dos Oteiros Eu Fui Gerada Ainda Ele Não Tinha Feito A Terra Nem Os Campos Nem Sequer O Princípio Do Pó Do Mundo Perceba Que Aqui Está Se Referindo A Sabedoria Presente Na Obra Da Criação Só Que Aqui Nós Estamos Encontrando Nesses Versículos Falando Que Tudo Isso Aqui Que Está Acontecendo Foi Antes De Deus Criar A Terra Perceba Que O Versículo 26 Diz Ainda Ele Não Tinha Feito A Terra Nem Os Campos Nem Sequer O Princípio Do Pó Do Mundo Quando Ele Preparava Os Céus Aí Estava Eu Quando Compassava Ao Redor A Face Do Abismo Quando Firmava As Nuvens De Cima Quando Fortificava As Fontes Do Abismo Quando Punha O Mar O Seu Temo Para Que As Águas Não Transpassassem Seu Mando Quando Compunham Os Fundamentos Da Terra Então Perceba O Versículo 30 Então Então Estava Estava Ele E Era Seu Aluno E Era Cada Dia Suas Delícias Folgando Perante Ele Em Todo O Tempo Folgando No Seu Mundo Habitável E Olhando As Minhas Delícias Com Os Filhos Dos Homens Então Perceba Que Aqui Está Falando De Um Mundo Habitável E O Doutor Alderí Nelson Rocha Ele Traz Uma Visão Maravilhosa A Seca Desse Texto Aqui De Provérbios 8 Do Versículo 22 Ao Versículo 31 Ele Revela Que Deus Neste Mundo Habitável Ele Estava Perseguindo A Imagem Perfeita A Imagem Perfeita Para Que Dessa Imagem Ele Pudesse Criar O Homem Porque Perceba Que Deus Quando Ele Cria O Homem Ele Cria A Sua Imagem Conforme A Sua Semelhança Mas Que Imagem Era Essa Quando Nós Vamos Para O Livro De Colossenses No Capítulo 1 No Versículo 15 Diz O Qual É Imagem Do Deus Invisível O Primogênito Ou Seja o Primeiro De Toda Criação Ou Seja a Primeira Imagem Digamos Que A Matriz Divina A Imagem De Cristo Ela Foi A Primeira Imagem A Matriz De Todas As Outras Imagens Da Criação Que No Caso A Imagem De Adão Primeiro Deus Ele Ele Estava Buscando Essa Imagem Perfeita Aonde Neste Mundo Habitável Então Perceba Que Eu Entendo Esse Texto Como Se Na Sua Onesciência E Através De Um Dos Seus Atributos Que É A Presciência Que É Algo Que Deus Tem Um Atributo De Deus De Ver As Coisas Antecipadamente Antes Que Ele Se Via Neste Mundo Habitável Na Eternidade Deus Ele Já Se Alegrando Como Diz Aqui Fogando No Seu Mundo Habitável E Achando As Minhas Delícias Com Os Filhos Dos Homens Só Que Não Foi Na Terra Porque A Terra Ainda Não Tinha Sido Criada O Homem Ainda Não Tinha Sido Criado Mas O Texto Está Dizendo Que Deus Já Fogava No Seu Mundo Habitável E Achando As Minhas Delícias Com Os Filhos Dos Homens Então Neste Mundo Habitável Através Da Eternidade Deus Ele Já Via O Homem Os Filhos Do Homem E Deus Agora Ele Neste Mundo Habitável Ele Cria A Imagem Perfeita Que No Caso Foi A Imagem Que Serviu Como O Corpo De Cristo O Primogênito De Toda Criação Quando Nós Vamos Para Algumas Referências Bíblicas Segundo Coríntios Segundo a Coríntios Capítulo 4 Versículo 4 Diz Nos Quais O Deus Deste Século Segou Os Entendimentos Dos Incrédulos Para Que Lhes Não Resplandeça A Luz Do Evangelho Da Glória De Cristo Olha Só Que É A Imagem De Deus Que No Caso A Matriz Divina Hebreus Capítulo 1 Versículo 3 Diz O Qual Sendo Resplendor Da Sua Glória E A Expressa Imagem Da Sua Pessoa E Sustentando Todas As Coisas Pela Palavra Do Seu Poder Havendo Feito Por Si Mesmo A Purificação Dos Nossos Pecados Assentou Se A Destra Da Majestade Nas Alturas Então Perceba A Expressa Imagem Da Sua Pessoa Ou seja Da Pessoa De Deus Hebreus 1 4 Feito Tanto Mais Excelente Do Que Os Anjos Quanto Herdou Mais Excelente Nome Do Que Eles Isso Jesus Cristo Depois Que Ele Foi Morto E Ressuscitou Em Um Corpo Glorificado Censes Capítulo 3 Versículo 10 Ainda Diz E Vos Vestistes Do Novo Que Se Renova Para O Conhecimento Segundo A Imagem Daquele Que O Criou Então Nós Entendemos Aqui Que Deus Ele Era Um Deus Dicótamo Ele Era Um Deus Em Duas Partes Alma E Espírito Mas Não Tinha Corpo Hoje Deus Ele É Um Deus Tricótamo Nós Podemos Ver Aqui Seja Um Deus Em Três Partes É Corpo Alma E Espírito No Capítulo 7 Do Nosso Da Nossa Declaração De Fé Fala o Seguinte Professamos E Ensinamos Que O Homem É Uma Criação De Deus E Formou Senhor Deus O Homem Do Pó Da Terra E Socorro Em Seus Narizes O Fôlego Da Vida E Homem 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 Feito Alma Vivente Na Página De Número 78 Ainda Da Declaração De Fé Diz O Seguinte A Constituição Humana Entendemos Que o Ser Humano É Constituído De Três Substâncias Uma Física O Corpo E Duas Imateriais Alma E Espírito Exemplo Dessa Constituição Nós Temos No Próprio Jesus Essa Doutrina Chamada Tricotomia Que são As Três Partes Ou As Três Substâncias Cristo É Apresentado Nas Escrituras Com Essas Três Características Distintas E Essenciais Em 1 Tessalonicense 5 23 Diz Todo Vosso Espírito E Alma E Corpo Sejam Plenamente Conservados E Repreensíveis E Ainda Em Hebreus 4 12 Diz E Mais Penetrante E Aqui É A Palavra De Deus Ela É Mais Penetrante Do Que Qualquer Espada De Dois Gomes E Penetra Até A Divisão Da Alma Do Espírito E Das Juntas E Medulas Que No Caso O Corpo O Apóstolo Paulo Mostra O Homem Natural Termo Que Literalmente Quer Dizer Pertencente A Alma E O Homem Espiritual Então O Homem Ele Tem Ele É Tricótamo Ele Tem Alma Espírito E Tem Um Corpo Deus Também Ele É Tricótamo Porque Ele Tem Alma Ele Tem Espírito E Ele Tem Corpo Que Agora É O Corpo De Jesus Essa Imagem Perfeita Outro Fator Importante É Que Quando Deus Ele Resolve Criar O Homem Foi Através Da Trindade Como Nós Assim Conhecemos E Estudamos Que É O Pai O Filho E Espírito Santo Por isso Que O Texto Diz Diz Façamos O Homem Conforme A Nossa Imagem Conforme A Nossa Semelhança Então Por isso Que O Texto Ele Deixa Muito Bem Claro Que Neste Momento E Diz Deus Façamos O Homem A Nossa Imagem Conforme A Nossa Semelhança Então O Façamos Porque Foi Uma Obra Da Trindade Ou Seja Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo E É É Bom Deixar Claro Que A Trindade Não É Composta De Três Deuses Mas Sim De Três Pessoas A Pessoa Do Pai A Pessoa Do Filho E A Pessoa Do Espírito Santo Outro Ponto Importante É Que Adão Sim Ele Foi O Primeiro Homem Existem Várias Teorias Que Adão Não Foi O Primeiro Homem Porque Algumas Pessoas Sem Conhecimento Elas Pegam Esse Texto De Gênesis E É Bom Você Pegar Isso Aqui Para Levar Para Sua Classe Porque Eu Tenho Certeza Que Ora Ou Outra Alguns De Seus Alunos Ou Membros Da Igreja Vai Acabar Vendo Alguns Vídeos No Youtube De Alguns Hereges E Vai Questionar E É Bom Você Saber A Resposta Para Passar Para Esse Povo Em Gênesis 1 26 Diz E Diz Deus Façamos O Homem A Nossa Imagem Conforme A Nossa Semelhança E Domine Sobre Os Peixes Do Mar E Sobre As Aves Dos Céus Sobre Sobre Toda Terra E Sobre Todo Réptil Que Se Move Sobre A Terra E O Versículo 27 Diz E Criou Deus O Homem A Sua Imagem A Imagem De Deus Criou Márcio E Fêmea Os Criou Então Alguns Algumas Pessoas Que Estudam A Bíblia Mas Estudam De Forma Errada Essas Pessoas Elas Dizem Que Aqui Deus Criou O Primeiro Casal E Que Esse Primeiro Casal Não Foi Adão E Eva Porque Aqui Nesse Texto No Versículo 27 Do Capítulo De Gênesis Está Deixando Claro E Criou Deus O Homem A Sua Imagem De Deus Criou Márcio E Fêmea Os Criou Então Eles Dizem Que Deus Quando Criou Criou Adão E Eva No Mesmo Período Ou Seja Outro Casal Que Foi Antes De Adão Eva Deus Criou Um Casal Ao Mesmo Tempo E Esse Casal Que Deus Está Criando Aqui Nesse Versículo 27 Não Pode Ser Adão Eva Porque No Primeiro Criou O Homem E Depois De Um Tempo Criou A Sua Esposa Eva Da Sua Costela Mas Aquele Primeiro Casal Foi Criado Ao Mesmo Tempo Qual É A Explicação Que Nós Temos Para Isso Vamos ler O texto Gênesis 2 7 Diz E Formou Senhor Deus O Homem Do Pó Da Terra E Sobrou Em Seus Narizes O Fôlego Da Vida E O Homem Foi Feito Alma Vivente Já No Versículo 18 Diz E Disse O Senhor Deus Não É Bom Que O Homem Seja Só Faliei Uma Adjuntora Que Esteja Como Diante Dele 21 Então O Senhor Deus Fez Cair Um Sono Pesado Sobre Adão E Esse Adormeceu E Tomou Uma Das Suas Costelas E Sergou A Carne Em Seu Lugar E Da Costela Que O Senhor Deus Tomou Do Homem Formou Uma Mulher E Trouxe A Adão Então Aqui Eles Dizem Ah Lá Aquele Primeiro Casal Deus Criou Ambos Em Um Mesmo Momento Já Que Deus Cria Primeiro Adão E Depois Deus Vê Que O Homem Está Só E Deus Vai E Cria A Sua Mulher Eva Na Criado Ao Mesmo Tempo Homem Mulher No Mesmo Istante Criados Ambos E O Segundo Casal Que Foi Adão Criado Primeiro E Depois Era Só Que Tanto Que Está Em Gênesis Capítulo 1 Versículo 26 27 Quanto Que Está Em Gênesis Capítulo 2 Versículo 7 Versículo Versículo 18 Versículo 21 E 22 Trata Se Do Mesmo Casal Aqui Apenas O Que Acontece É o Seguinte Que Em Gênesis Capítulo 1 Versículo 26 27 Deus Mostra Que Ele Criou Um Casal Ou Seja Aqui Já Foi A História Pronta Só Que No Capítulo 2 Deus Agora Começa A Detalhar Deus Começa Deus Começa A Dar Detalhes De Como Foi Que Ele Criou Aquele Casal E Aí Vem Tudo Bem Detalhado Deus Primeiro Criou Adão E Depois Faz Com Que Ele Adormeça Tirando A sua Costela E Vai E Cria A sua Esposa Então Não Se Trata De Dois Casais Mais De Apenas Um Casal Só Que No Capítulo 1 Versículo 26 27 Deus Apenas É Como Se Deus Desse Um Resumo Como Muitas Vezes Quando Nós Vamos Assistir O Jornal Para Os Que Gostam De Jornal O O Apresentador Ele Chega E Dá Um Resumo Homem Foi Preso Depois De Assaltar Tal E Depois Ele Vem E Traz A Notícia Completa Quem Foi O Homem Aonde Foi Que Ele Foi Assaltar Como Foi O Assalto Quem Foi Que Prendeu Então Traz A Descrição Completa Da Notícia Então Aqui É Como Se Deus Desse Uma Notícia No capítulo 1 Versículo 26 27 E No capítulo 2 Deus Vinha se Detalhando Mostrando Todos os Pormenores De como Foi Que Aconteceu Então As Pessoas Pegam Esses Dois Textos E Fazem Suposições Que Não Foi Adão E Eva O Primeiro Casal Foi Outro Casal E Aí Faz Essa Mistureba Toda Outros Vão Mais Além Que Mas Foi Lílith Outros Dizem Que Foi Lulúva Então Na próxima Aula Nós Vamos Destrinchar E Explicar Por que Não Foi Lílith Nem Nenhuma Lulúva Mas Foi Eva E Isso Está Muito Claro Nas Escrituras Basta Você Ler Até O Capítulo 5 De Gênesis Você Vai Ver Que Isso Está Muito Bem Claro E Temos Outros Textos Também Para Comprovar Tudo Isso Que Está Escrito Outro Ponto Que Você Precisa Levar Para Sua Classe Que Muitas Pessoas Ou Algumas Pessoas Acabam Dizendo Que Essa História Do Gênesis De Adão É Apenas Um Conto Ou Um Mito Ou Uma Fábula Que Isso Não Foi Real Mas Quando Nós Vamos Para As Escrituras Nós Encontramos Pessoas Em Épocas Diferentes Em Livros Diferentes Falando Acerca De Adão Como Por Exemplo No Livro De Jó Nós Encontramos O Patriarca Jó Falando Acerca De Adão Olha Só O que Jó Diz Jó Capítulo 31 Versículo 33 Diz Se Como Adão Encobri As Minhas Transgressões Ocultando Meu Delito No Meu Seio Porque Adão Quando Ele Peca Ele Se Esconde Quando Deus Chega No Jardim Que Clama Ele E A Sua Esposa Eva Se Esconderam Então Jó Faz Essa Citação Se Como Adão Encobri As Minhas Transgressões Ocultando Meu Delito No Meu Seio Também Nós Encontramos No No Livro De Primeiro Coríntios Capítulo Quinze Versículo Quarenta Cinco O Apóstolo Paulo Falando Assim Está Também Escrito O Primeiro Homem Adão Foi Feito Em Alma Vivente O Último Adão Em Espírito Vivificante Porque O Segundo Adão Jesus Cristo A Imagem Perfeita Até No Livro De Oséias Nós Encontramos Menção Acerca De Adão Olha Só Capítulo Seis Versículo Sete Diz Mas Eles Transgrediram Aliança Como Adão Eles Se Portaram Aleivosamente Contra Mim Então Perceba Que Em Outros Livros Além do Gênesis Pessoas De Épocas Diferentes Citaram Este Acontecimento De Adão Porque De Fato Isso Aconteceu Todo Ser Humano Vieram Deste Casal Adão E Eva Essa É A Nossa Regra De Fé É Nisso Que Nós Cremos E Dentro Dessa Lição Nós Vamos Discorrer Sobre Essa Matéria Maravilhosa Que é a Antropologia Bíblica Que ensina Tudo Sobre O Ser Humano De Onde Ele Veio Qual Propósito E Para Onde Ele Vai Depois Que Morre Bom Espero Que Você Tenha Gostado Dessa Lição Desta Aula Se Gostou Se Inscreve No Canal Deixe Seu Joinha Deixe Um Comentário Combaixo Dizendo De Onde Você Está Nos Acompanhando De Qual Cidade Estado E Denominação E Compartilhe Essa Video Aula Nas Suas Redes Sociais Grupo De Whatsapp E Eu Tenho Certeza Que Você Vai Abençoar A Vida De Outras Pessoas Através Desse Ensinamento Então Forte Abraço Um Beijo No Coração E Até A Próxima Semana A Segunda Aula Onde Nós Vamos Falar Sobre A Criação De Eva A Primeira Mulher E Vou Falar Também Sobre Lilith E Sobre Essa Tal De Luluba Então Forte Abraço Um Beijo No Coração E Nos Vemos Próxima Semana Se Assim O Senhor Jesus Nos Permitir Deus Abençoe